Pessoal, começa nesse fim de semana a Copa do Mundo de Overwatch, um game que tem conquistado muitos adeptos. A competição acontece lá nos Estados Unidos. E tem paraibano de Campina Grande, que é o único nordestino a integrar a seleção brasileira da modalidade. Ele embarcou hoje um mau sonho do ouro. Bora ver a reportagem de Renata Fabrício. Overwatch, o game criado pela Blizzard, tem um forte competidor. E ele é o Felipe. Overwatch eu comecei a jogar em 2017. O jogo lançou em 2016. Foi um grande boom. Quando lançou, todo mundo ficou sabendo, mas não vou jogar, não estou muito animado. Um amigo meu me trouxe em 2017. Olha o Felipe, olha esse jogo que legal. Bora jogar. Aí eu comecei a jogar, só jogava com meus amigos. Não pensava nem um pouco em virar profissional, em tentar me profissionalizar. Jogava para me divertir mesmo. Aí só que chegou um dia que meus amigos pararam de jogar. Só que eu continuei gostando do jogo. Eu fui vendo uma melhora. E em 2019 eu comecei a querer entrar nessa parte competitiva. São cinco competidores em cada time. Cada um tem uma posição estratégica. Felipe fica no suporte. O suporte ajuda o time a ir para frente e dificulta a vida do adversário. Tem vários modos de jogo. Tem, por exemplo, uma missão que você tem que capturar o ponto e assegurar. Quando você assegura o ponto, vai crescendo uma porcentagem. Essa porcentagem tem que chegar até 100%. Se você conseguir assegurar até 100%, você consegue ganhar uma pontuação. E tem outros modos de jogo, como o de escolta. Você está levando uma carga, um carro, qualquer que seja a carga, de um ponto específico até outro ponto específico. Se você conseguir fazer isso, você ganha. Se você não conseguir, a equipe adversária que vai tentar impedir você é que ganha. A Copa do Mundo de Overwatch acontece nos Estados Unidos. E Felipe será o único nordestino por lá. É bem gratificante porque a gente joga com uma desvantagem entre o Norte e o Nordeste porque os servidores são todos em São Paulo. Então, a gente tem um delay da internet de receber a informação de chegar daqui até São Paulo. Então, a gente sempre joga com uma desvantagemzinha. Então, para a gente é sempre um pouco mais difícil. Então, sabendo disso, é bem gratificante. Na fase de grupos, o Brasil tem grandes adversários. A partida de estreia é contra a Austrália, no dia 29. Em seguida, contra o Canadá, no dia 31. E, por último, vem a Grã-Bretanha, no dia 1 de novembro. Os dois mais bem colocados passam para a próxima fase. Todo mundo querendo muito ganhar porque a gente não tem muito como mostrar. A gente não tem campeonato, não tem nada. Então, essa é a nossa vitrine. Então, a gente está todo mundo animado, todo mundo treinando. A gente treina todos os dias, desde março, basicamente. Então, acho que todo mundo está com expectativa bem alta. Na bagagem desse paraibano, vai a representatividade coladinha no sonho. A bandeira do Brasil, a camisa do Brasil, com certeza. Então, está todo mundo animado e sem pressão nenhuma. E aí E aí E aí